Vai começar um novo vídeo, esse é o calendário de novas séries, um vídeo que eu decidi fazer todo começo de mês, que eu comento antes de falar sobre as séries, antes de assistir as séries, eu comento sobre as séries que vão estrear para você colocar no calendário de vocês, começando com essa Northern Rescue, uma série canadense, estreia no dia 1º de março, que parece todo um sofrimento, a mãe morre de câncer, é alguma coisa assim, como eu disse, essas séries eu ainda não assisti, assistirei até o final do mês para fazer o vídeo das novas séries, que está atrasado, mas precisa sair. Tem essa série alemã, 8 Tage, 8 dias, eu não entendo alemão, não sei nem o que os caras estão falando, que é um povo muito louco, tem um bunker, tem gente dando tiro na cabeça, dinheiro voando, parece interessante, o povo dá tiro, parece interessante, mas não sei sobre o que é não, Bajillionaires, uma série canadense, sobre crianças que têm grandes ideias e saem procurando dinheiro para as pessoas investirem nas grandes ideias delas, uma série que parece bonitinha, canal Family, ou seja, aparentemente uma série para a família, Oh, bonitinho, é para o dia 2º de março, no dia 4º de março tem o Nome da Rosa, o Nome da Rosa, para quem não viu o filme com o Sean Connery, é muito bom o filme do Sean Connery, e agora vamos ver se essa série também é muito boa, parece interessante, eu já me interessei, tem o John Turturro, no papel que era do Sean Connery, o padre detetive, Home, uma série inglesa, uma comédia inglesa, sobre um cara que ele é refugiado, ele se esconde no carro e vai morar com uma família inglesa, a ideia parece simpática, não sei se é bom, mas parece simpática, espero que vocês gostem desse formatinho, não sei se é tão interessante, mas já dá uma ideia do que assisti no mês antes de eu comentar, tipo Mother, Father, Son, tudo junto assim, que é uma série política, com Richard Gere, Richard Gere eu acho que é um, como é que se diz, embaixador, ou alguma coisa assim, BBC 2, tem cara de ser minissérie, se é bom eu não sei, mas tem cara de ser minissérie, minissérie bem produzida, Richard Gere, faz tempo que eu não vejo esse cara, Digstown, uma série, acho que tá errada ali, Digstown, acho que eu preciso corrigir, aliás, como eu disse, eu não precisava nem falar de corrigir, porque eu estou gravando o vídeo antes, o áudio antes, então dá tempo de corrigir, provavelmente vocês não vão ver errado, é, é bom eu ir gravando assim, The Order, uma série da Netflix, estreando dia 7, sobre provavelmente uma ordem secreta, que tem uns seres estranhos, pelo menos é o que o trailer mostra, parece assim, que é uma série para o jovem adulto, o povo que era adolescente e gostava de Crepúsculo, agora tem uma série nova, mas não tem nada a ver com Crepúsculo, aparentemente, outra série da Netflix, Afterlife, uma série com o Rick Gervais, gosto muito do Richard Gervais, Richard, Rick Gervais, acho que é Richard mesmo, mas não sei, Rick, é, eu gosto muito, será que ele tá morto, Afterlife, não sei se ele tá morto, mas eu gosto muito, é meio dramático isso aí, tem uma cara de drama, apesar dele ser um grande comediante, tem cara de drama. Made in Heaven, uma série da Amazon Prime, dia 8 de março, é sobre casamentos indianos, casamentos indianos geralmente são, é, arranjados, a gente tá no século 21 e eles ainda vivem com esse lance de casamentos arranjados, Made in Heaven, série da Amazon, indiana, dia 8. No dia 8 também tem esse costume quest, também da Amazon, que é sobre um tiozinho que tem uma mala cheia de roupas e aí quando as pessoas vestem as roupas, elas vão para os mundos diferentes e tudo parece muito divertido, parece simpática, eu gosto muito desse estilo de desenho, vou assistir, é, claro, vou assistir tudo, né, vou assistir tudo para depois comentar com vocês na nova série, tipo esse Now Apocalypse, é uma série produzida pelo Steven Soderbergh e tem a ver muito com sexo, muita bunda, sexo, gente transando e o Apocalipse provavelmente, o mundo tá acabando e as pessoas estão transando, deve ser algo assim. Now Apocalypse, no Stars, no Stars sempre tem uma, sempre tem uns canais, sempre tem umas séries mais adultas, Shrew, Shrew, também, ó, jovem adulto, uma gordinha, lidando com comida, lidando com relacionamentos, sempre tem esse tema, né, o público feminino tem que se virar com isso, ó, relacionamentos, quando vamos assistir e depois comentar. Agora, Love, Death and Robots, uma série de animação da Netflix, que na verdade não é bem uma série, é uma antologia de animações, são 18 animações diferentes, adultas, como vocês viram, é Red Band, realmente é pra adulto, não é pra criança, pelo trailer parece algo bem interessante, pelo trailer parece que tem algumas coisas bem legais. E tem essa animação da DC na Cartoon Network, DC Super Hero Girls, que são as heroínas, as heroínas da DC, ó, Batgirl, que é uma animação delas, eu acho interessante, eu gosto muito do, do Tintetan, 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 Girls, errei tudo aqui, ó, os jovens titãs, Tintetan's Go, essa série da Turn Up Charlie, da Netflix também, Idris Elba, veja só, Idris Elba, Lipeis, ou seja, tem grandes nomes nessa série que eu nunca tinha ouvido falar, Turn Up Charlie, parece ser interessante, ou não, né, dia 15, na Netflix, a Netflix também tá criando muita coisa, né, a gente nunca sabe o que é bom, o que é ruim, The Fix, uma série provavelmente de tribunal, ela deve ser uma advogada, uma promotora, alguma coisa assim, perdeu a causa, ganhou a causa, e aí tá sofrendo pela cara dela, ó, tá sofrendo bastante, e aí tem aquele lance de oito anos depois, acontece alguma coisa, é, não é meu tipo de série, não. Outro tipo de série da NBC que eles estão fazendo bastante, esses dramas, dramas pra chorar, dramas humanos, família, as pessoas que sofrem, o carinha que tem as muletas, This Is Us, fazendo escola, cachorro, é um sofrimento só, pra quem gosta de sofrimento. The Act, outra série pra quem gosta de sofrimento, a menina tem alguma doença, um milhão de remédios, não sei se é câncer ou o que quer, baseada numa história real. Eu gosto de viver a vida tão leve pra ficar assistindo a esses, a esses, essas séries de sofrimento, The Act, deve ser tudo falso no final das contas. Pretty Little Liars, é uma série que eu nunca assisti, e esse The Perfectionists deve ser uma extensão, um spin-off, alguma coisa assim, terei que ver, dia 20 de março. Tem alguém aí que assiste? Eu não assisto. Coloque no calendário, hein, 20 de março. E dia 21 de março, na Netflix, estreia a coisa mais linda, uma série brasileira, sobre uma mulher que tem um bar de bossa nova, que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia nem que estava sendo produzida, e eu gostei, pelo menos o trailer parece bem, feitinho. Espero que a série também seja, né? Espero que saia do padrãozinho de séries brasileiras irritantes. Ele dá a Globo. Hudson and Rex. Hudson and Rex, nos anos 80, 90, tinha vários filmes com um policial e um cachorro. K-9. E agora tem essa série, Hudson and Rex, com um policial e um cachorro. Dia 25 de março. Veremos. Será que é bom? O que fazemos nas sombras é um filme neozelandês que fez algum sucesso, uma comédia. Eles já falaram que iam mesmo fazer uma série. Já tem até um spin-off, uma série australiana, não, neozelandesa, que eu não lembro do nome agora, para falar para vocês. Mas eu comentei um dos últimos séries do mês que se passa no mesmo universo. Estão expandindo o universo. Ebes. Ebes. Um bar. Um bar da Ebe. Essas comedinhas com pessoas. Tem, ó, provavelmente esse cara é rabugento. Provavelmente tem o descoladinho, ou tem o nerd. Tem a menina, ó. Eu não sei. As pessoas gostam, né? Para desligar o cérebro desse tipo de série. Hannah. Hannah. Eu comentei sobre Hannah no calendário de séries do mês passado, de fevereiro, porque todo lugar mostrava que ia passar em fevereiro, mas eles mudaram para 29 de março, Hannah. Hannah, tem um filme, não tem? Com a Sorcererunan. Sorcererunan. Não sei nem falar o nome dela. Sobre uma menina que é Motherfucker, que explode tudo. Deve ser uma versão daquilo. Osmosos, uma série italiana produzida pela Netflix, que tem a ver com drogas e pessoas, uma experiência, algo assim. Então ele me lembrou um pouco de Maniac. Mas vamos ver. Eu gosto de séries italianas. Séries italianas da Netflix. Deve ser bom. Espero. Vamos ver. Victoria Valentino, que é uma série da Cartoon Network, Americana, com personagens, ó, taco, comida, numérico. De novo, eu gosto desse tipo de animação. Não sei se eu vou acompanhar, mas eu imagino que possa fazer algum sucesso. E é isso. Vocês anotaram as datas do que vai passar. E, em breve, sairá um vídeo de novas séries comentando todas essas séries que vocês acabaram de ver. E mais algumas, né, porque The Inbetween não entrou e Seven Seeds também não entrou. Então se inscreva no canal. Segue o Nerd Rabugento no Instagram. E é isso aí. Vamos nessa.